Quem tem criança em casa pode aproveitar esse momento de isolamento para colocar a leitura em dia e ensinar brincando. Ler um livro em voz alta pode ser essencial para o desenvolvimento dos pequenos. Por isso, o programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, está lançando novos produtos. É assim, de maneira lúdica e divertida, que a farmacêutica Fernanda estimula os filhos Isaac, de 6 anos, e Eloá, de 2, no desenvolvimento da fala, da escrita e da leitura. Tudo isso em casa. Com materiais pedagógicos, incentivando a leitura, incentivando o estímulo cognitivo deles, e isso tem trazido ótimos resultados. A Fernanda já pratica com os filhos a chamada literacia, prática incentivada pelo Ministério da Educação como uma preparação anterior à alfabetização formal na escola. As crianças, por meio das práticas de literacia familiar, adquirem conhecimentos, habilidades, se familiarizam com o material impresso e tudo isso é de fundamental importância na formação de um futuro leitor. No site do Ministério da Educação estão disponíveis novos materiais de incentivo à literacia familiar. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. São títulos em formato digital, de vídeo ou áudio, com poesias, cantigas, contos de fada e contos tradicionais brasileiros. O cantor Toquinho narra fábulas do escritor Monteiro Lobato. A formiguinha riou a carga, enxugou a testa e disse, apesar de tudo, não invejo a sorte das moscas, são mal vistas. Pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos, para entender melhor como colocar em prática a literacia familiar. Que bacana, né? Essa iniciativa. Olha, pela internet, as famílias também têm acesso a vídeos para colocar em prática essa literacia familiar. Basta acessar www.alfabetização.mec.gov.br e baixar os conteúdos do Conta Pra Mim. Lembrando, o endereço é esse, alfabetização.mec.gov.br.